Presenta E aí está o seu acordeiro para o meu amigo Carlos Zulinares E na vida E na vida Manny Carmen Buendía Manny Carmen Buendía Manny Carmen Buendía Manny Carmen Buendía E aí, o professor Almeida! E aí, o professor Almeida Felipe Juliano e o professor Almeida! Esse é o professor Almeida! para o licenciado Alejandro Sánchez e com o meu amigo Marco Alejandro Música Música E que se vão ouvindo os venterines, meus filhos e meus filhos Arriba o ambiente nesta noite Que bonito se vê! E que, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos e meus filhos A sua grande fiesta de Candoval, 16 e 17 de fevereiro E que, meus filhos, meus filhos e meus filhos E aí, meus filhos, meus filhos e meus filhos E aí 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 o palco de canais então salve para a amiga Marileia direitamente desde o Lourenço o presente E o número 2, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 2, nós veremos de parte do meu amigo Gabriel Castro. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. E o número 3, Gabriel Rosas e Comparzo Paisantes. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí vem para a Póra presente e todo para o carnavalero! E aí 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 E aí